Ok. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um webinar da Anvisa. Esse webinar é organizado pela Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, em parceria com a Coordenação de Atendimento da Anvisa. No dia de hoje nós vamos tratar da Instrução Normativa 290, de 2024, principais dúvidas sobre a análise de petições de regularização de dispositivos médicos com aproveitamento de análise de autoridades reguladoras reconhecidas. Esse webinar havia sido programado para quinta-feira passada, no entanto, devido a alguns problemas técnicos, não foi possível a sua realização, e nós transferimos para o dia de hoje. Bom, inicialmente, eu gostaria de me apresentar, sou Augusto Geyer, Gerente Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde. Nós temos trabalhado no âmbito da GGTPS com a questão do Reliance. Esse trabalho foi iniciado já em meados de 2021. A Anvisa publicou uma RDC que trata, de forma ampla, dos processos de Reliance ou de confiança regulatória. E esse trabalho, então, foi evoluindo e, agora, no início do ano de 2024, nós tivemos a publicação da Instrução Normativa 290. Essa Instrução Normativa é resultado de uma consulta pública que foi realizada no ano anterior, em que a Anvisa recebeu, fez, apresentou a proposta e recebeu uma série de comentários que foram sendo discutidos junto às associações representativas do setor de dispositivo médico, a empresas que se envolveram durante a consulta pública. E nós chegamos, finalmente, a um texto que foi aprovado por unanimidade na diretoria colegiada da Anvisa. Esse processo todo de confiança regulatória é originado a partir de discussões que a Anvisa tem realizado com outras agências reguladoras, que são parceiras da Anvisa nesse trabalho, e alguns fatores principais nos levaram à condução dessa Instrução Normativa. Então, nós temos que levar em consideração a complexidade dos setores de dispositivos médicos que vêm crescendo a passos largos. A Anvisa, hoje, mantém mais de 88 mil registros e notificações ativos de dispositivos médicos. Então, a cadeia produtiva e a cadeia de fornecimento de dispositivos médicos, ela vem evoluindo e se tornando cada vez mais complexa. Um outro ponto que nós temos que levar em consideração é a necessidade de harmonização a padrões internacionais e também o fornecimento de previsibilidade ao setor, às situações que produtos vão aparecendo ao mercado, eles devem estar alinhados em todos os ambientes. Um outro ponto importante durante todo esse processo é a questão da transparência e compartilhamento de informações. Então, nós temos previsto toda a informação disponível no processo regulatório de aprovação de dispositivos médicos por meio de confiança regulatória. essa informação vai estar disponível nas consultas de documentos que podem ser verificados no portal da Anvisa. O tema é discutido atualmente por dezenas de agências reguladoras de dispositivos médicos globalmente e é um tema que a Anvisa vem se envolvendo e encaminhando junto ao IMDRF de forma que tem tratado no âmbito desse fórum a colocação dos processos de reliance, não só para a Anvisa, mas também junto a outras autoridades reguladoras. É um tema também que é encorajado e incentivado pela Organização Mundial da Saúde e que promove o fortalecimento da capacidade regulatória e, em especial, evita a duplicação de esforços para reguladores e também para a indústria que encaminha suas petições junto à Anvisa. O objetivo final e a nossa principal vantagem com relação aos processos de confiança regulatória ao fim é que nós temos uma aceleração do acesso a novas tecnologias pelos pacientes e pelos usuários. Então, esse seria aí o nosso grande objetivo final. Bom, no webinar de hoje, o meu colega Sandro Doug vai apresentar o que foi discutido no âmbito desse processo regulatório de instrução normativa e como foram apresentados os artigos dessa instrução normativa e quais são as principais dúvidas que nós já recebemos durante o processo e após a publicação da instrução normativa. Nesse webinar, nós estamos disponíveis para receber novas dúvidas que venham a ser apresentadas pelos senhores. As dúvidas podem ser encaminhadas via o chat da reunião desse webinar e aí nós podemos, então, discutir ao final da apresentação inicial feita pelo Sandro. Bom, desejo, então, as boas-vindas a todos e um ótimo webinar. Sandro, por favor. Bom dia aos presentes, né, estar aqui com vocês para divulgar um pouquinho do que a gente tem como nossa instrução normativa sobre o famoso Reliance, né, nossa tentativa de agilizar a análise das petições de registro. Bom, inicialmente... Deixa eu passar aqui com... Passar para poder ter o controle e passar o slide. Bom, nós vamos iniciar. O Augusto já fez uma pequena introdução sobre o nosso problema regulatório que levou a GTPS a pensar e a intervir na questão da análise otimizada com a publicação dessa instrução normativa. Eu vou detalhar alguns pontos, tá, principais da nossa instrução normativa, focando no objetivo, abrangência e definições, as nossas ARs, nossas autoridades reguladoras estrangeiras equivalentes, detalhar alguns requisitos da norma, algumas dúvidas sobre o peticionamento, que acredito que os senhores tenham várias dúvidas nesse momento, e detalhar, como o Augusto colocou, algumas das principais dúvidas que já recebemos sobre a nossa instrução normativa. Bom, o problema regulatório, ele é advindo da globalização e do rápido avanço de novas tecnologias, que se apresenta um grande desafio para todas as agências reguladoras. Nossa área de dispositivos médicos, nós temos uma infinidade de dispositivos, um grande avanço tecnológico, uma elevada complexidade desses motivos e também da sua cadeia de produção, o que eleva a uma aceleração muito grande do acréscimo da introdução de produtos no mercado e, infelizmente, as agências reguladoras não têm capacidade de atuar com eficiência em todo o ciclo de vida desse produto. Partiu-se, então, para uma decisão conjunta de várias agências do uso de práticas colaborativas nas mais diversas áreas e processos regulatórios que envolvem qualquer intervenção sanitária. Anvisa já atua com várias dessas práticas e, na nossa área específica de dispositivos médicos, já é de conhecimento de vocês, que trabalhamos com a questão da convergência regulatória, principalmente com o MDRF, com o MEDSAP, guidelines da OMS, a internalização de normas técnicas, nossa internalização e o trabalho conjunto no Mercosul e uma série de acordos bilaterais que temos com várias outras agências reguladoras. Bom, o que a Anvisa entende como convergência regulatória? É um movimento de alinhamento técnico, um movimento de alinhamento técnico internacional que leva em consideração as melhores práticas, princípios e padrões reconhecidos internacionalmente no processo de regulamentação. Então, essa convergência regulatória possibilita a aplicação e adaptação de requisitos regulatórios locais, caso esses sejam justificados tecnicamente. Então, prevê que diferentes medidas podem ser adotadas para alcançar o mesmo objetivo, sem a perda do poder regulatório ou da soberania nacional, ou seja, está mantida a autonomia da Anvisa. Podemos traçar um paralelo, então, o que é a convergência regulatória e o que é o processo de confiança, ou em mais. A convergência é um processo voluntário pelo qual reglamentações normativas em todos os países e regiões estão alinhadas às melhores práticas reconhecidas internacionalmente. A convergência, ela não é necessária para se praticar a confiança regulatória, mas ela é um forte facilidador da adoção do Reliance. O Reliance, segundo a OMS, é o ato pelo qual a autoridade reguladora em uma jurisdição leva a consideração e dá peso significativo às avaliações realizadas por outra autoridade reguladora ou instituição confiável ou qualquer outra informação oficial para chegar à sua própria decisão. A autoridade que utiliza as decisões de autoridade de outras jurisdições, ela permanece independente, responsável e responsabilizável pelas decisões tomadas, mesmo quando depende de decisões de avaliação de informações de terceiros. Então, o Reliance é um problema que tomou uma grande dimensão e foi bastante evidenciado pela pandemia do SARS-CoV-2, a pandemia de COVID. A própria OMS, preocupada com isso, publicou novos guidelines que formam promover o sistema regulatório eficiente, forte e sustentável. E várias agências reguladoras estão se organizando ao redor do mundo em formas de cooperação técnica. Então, não teria por que a Anvisa ficar de fora dessa medida. O primeiro marco legal sobre a questão do Reliance na Anvisa foi publicado pela RDC 741 em 10 de agosto de 2022. Essa RDC dispõe, sobre os carácteros e teres gerais, para admissibilidade já nasalizada por autoridade reguladora estrangeira equivalente, e determina lá no seu artigo primeiro sobre o objetivo dessa RDC e estabelece no seu parágrafo único que os diferentes processos de vigilância sanitária ou categorias de produtos serão definidos por atos normativos específicos. Então, a RDC 741 estabeleceu o primeiro marco legal sobre a confiança, sobre a análise por via otimizada, e a GJTPS estabeleceu que seria feito um esforço regulatório pensando sempre no equilíbrio entre a simplificação dos processos de análise e o melhor uso de força de trabalho da área. E com isso, a gente tem esse seguinte panorama. Aqui é um quadro que está mostrando o panorama geral de produtos registrados no Brasil. Nós temos que nos produtos brasileiros equivalem a 30,66% disso, e o restante são produtos importados. Na tabela aqui à esquerda, vocês verificam a porcentagem, a quantidade pessoal atual dos principais fabricantes que foram dos principais países que possuem produtos registrados, E, apesar da norma estabelecer que no primeiro momento nós estamos fazendo, delimitando algumas, na verdade, quatro agências reguladoras como as agências reguladoras estrangeiras equivalentes, importante já que vocês observem, qualquer produto fabricado mundialmente poderá utilizar a via otimizada de análise desde que ele tenha sido previamente aprovado em uma das agências reguladoras equivalentes, no caso, Estados Unidos, Austrália, Japão e o Canadá. Detalhe isso mais à frente para vocês. Bom, a partir das terminações da 741, a GTPS iniciou a sua regulamentação específica sobre o Reliance. Então, era a proposta de uma instrução normativa que estabelece procedimento otimizado para fins de análise e decisão de petições de registro de dispositivos médicos por meio do aproveitamento de análises realizadas por autoridade reguladora estrangeira equivalente. Consta da nossa agência reguladora 2024-2025, e temos aprovado a nossa IEM. Bom, o que nós identificamos na fase de pesquisa, na fase inicial dos trabalhos para poder elaborar o nosso Reliance de dispositivos médicos. Primeiro, a determinação da RDC 741, e a gente verificou que o que poderia ser feito para agilizar, o que a gente poderia, a nossa melhor forma de aproveitamento de uma análise feita por uma agência estrangeira seria no nosso processo de registro. Então, foi definido como premissa que somente no primeiro momento as petições de registro se enquadrariam como Reliance. Isso por quê? Porque a gente já acredita que a notificação que utilizamos, que é a nossa notificação para os produtos de menor classe de registro, a classe I2, ela já é uma rota abreviada. Ela já, essa análise na notificação, ela é feita de forma imediata por um número muito menor de exigências documentais que o detentor do registro tem que caminhar para a nossa análise. Ok? E lembrando só daquele balanço entre o que poderia ser feito considerando a nossa força de trabalho, então, a gente também achou que seria a melhor forma de trabalhar no primeiro momento com os registros, tá? E somente as petições primárias nesse primeiro momento. Ok? Então, o nosso Reliance foi publicado por meio de uma instrução normativa, que é a 290, de 4 de abril, e ela estabelece, né, já no seu objetivo, que o procedimento otimizado para fim de análise e decisão de petições de registros positivos médicos por meio do aproveitamento de análise realizadas por autoridade do ator equivalente, tá, seria feito por essa instrução normativa. Detalhamos no parágrafo único, tá, já aqui, os dispositivos médicos para diagnóstico in vitro estão abrangidos por esta instrução normativa. Só lembrando que a própria definição de dispositivo médico constante da RDC-751 de 2022 já abrande os IVDs. Em relação à abrangência, no artigo 2º da nossa INE, a gente detalha a avaliação de petições primárias de registro, ok? Um dos pressupostos, está no artigo 3º, é que esse procedimento depende de uma aprovação prévia do dispositivo por uma autoridade reguladora estrangeira equivalente e reconhecida. No artigo 4º, o que a gente quer dizer é que esta instrução não se aplica aos dispositivos médios que tenham sido autorizados pela autoridade reguladora estrangeira equivalente por meio de algum rito abreviado. Ou seja, durante a consulta pública, fomos questionados sobre isso e durante várias reuniões onde tivemos oportunidade de divulgar e debater o assunto, principalmente com as associações de setor regulado, a gente já foi bem firme dizer que aqui é aquela situação, não será feito pelo Reliance, o que já foi analisado pelo Reliance, pela autoridade estrangeira. Então, o Reliance do Reliance não será aceito, certo? Bom, na parte das definições, a gente procurou fazer de uma forma muito concisa e principalmente com uma ideia em mente, de já aproveitar, tá, as definições que já tinham sido incluídas em algum outro regulamento, certo? Então, a definição de autoridade reguladora estrangeira equivalente é a mesma que está disposta na 741. O que criamos, o que nós fizemos numa documentação do documento, do guideline da OMS, foi a definição do chamado dispositivo médico essencialmente idêntico. Essa modificação, essa redação, inclusive, ela foi feita com a partir das contribuições que recebemos na etapa de consulta pública, ok? Então, o nosso dispositivo médico essencialmente idêntico é aquele dispositivo com características essenciais idênticas ao aprovado pela autoridade reguladora de referência, incluindo aquelas relacionadas com a qualidade do produto e dos seus componentes, tais como especificações técnicas, ou seja, mesma composição qualitativa e quantitativa, propriedades físicas, químicas, mecânicas, elétricas, biológicas e, principalmente, indicações de uso pretendido, fabricante, processo de fabricação e resultado dos estudos de segurança e desempenho. No inciso terceiro temos a definição da documentação estrutória que é a mesma dada pela 741. O dossiê técnico, que é o conjunto de informações que continua a ser obrigatório, cuja apresentação continua a ser obrigatória para fins do nosso procedimento otimizado, é a mesma definição da 741. O procedimento otimizado de análise, que é o mecanismo de avaliação de análise técnica, avaliação técnica facilitada por práticas de confiança regulatória, mesma definição da 741. O registro, mesma definição da 741. e a chamada via ordinária de análise, que seria realmente o nosso processo normal de análise das petições de registro. Tiramos da 741 a mesma definição. Bom, em relação às autoridades reguladoras estrangeiras equivalentes reconhecidas, inicialmente são aquelas autoridades que fazem parte do MedSAP, ok? Então, temos Austrália, Canadá, Estados Unidos e o Japão. E em relação ao que a gente considera como comprovação de registro de autorização que serão aceitas para a nossa via otimizada, da Austrália, é o chamado Australian Register of Therapeutic Goods, o RTG, do Canadá é a Medical Device Licensing, do Estados Unidos nós vamos aceitar do FDA o 510K, o PMA, que é o Primark Approve, ou até mesmo o de novo. Inicialmente, nossa ideia seria apenas aceitar o 510K e o PMA por parte do FDA, mas na consulta pública, várias educativas nos convenceram que os processos de análise, de aprovação do FDA feitos pelo de novo, também poderiam ser objeto de análise atimizada. E do Japão, o documento a ser emitido é o chamado Primark Approve, denominado por eles de Shonin, ok? Bom, quais são os requisitos gerais que nós temos em relação à nossa análise otimizada? Isso está disposto no artigo 7 da IN290, onde o inciso 1 diz que o dispositivo médico deve estar utilizado em pelo menos uma das autoridades relatórias estrangeiras equivalentes listadas no artigo 6 ok? Em 2, a gente exige que a documentação de comprovação de registro ou autorização emitido pela RE deve fazer referência ao dispositivo médico essencialmente idêntico cuja definição consta também da nossa IN, ao que se pretende registrar em território nacional e contemplar informação relativa às indicações de uso, uso pretendido e fabricante. Ok? O artigo 8 estabelece que para a solicitação de registro dispositivo médico via procedimento otimizado de análise o que precisa ser feito. Toda a documentação necessária para um registro pela via ordinária deve ser instruído para o caso dispositivos médicos materiais ou equipamentos de acordo com a 751 e no caso do IVD de acordo com a 830. Certo? Além disso, deve ser apresentada uma declaração disponível no anexo desta IN, lembrando que a declaração deve ser assinada de forma eletrônica pelos responsáveis legal e técnico, deve ser apresentado documento de comprovação de registro ou autorização emitida pela RE fazendo referência ao dispositivo médico essencialmente idêntico. E deve ser apresentada também as instruções de uso do dispositivo médico adotadas e vigentes na solicitação da autoridade reguladora equivalente, acompanhadas de tradução juramentada quando não estiver dito em português, inglês ou espanhol. Então, é feita inicialmente uma petição de registro pela forma regular que os senhores já estão habituados, submetendo todos os documentos exigidos nos respectivos checklists e essa documentação cumprimentar é apresentada por meio de uma petição secundária. observar que os requisitos de rotulagem exigidos pela 751 ou pela 830 devem ser cumpridos. As instruções de uso em português devem estar alinhadas às instruções de uso aprovadas pela ERE sem prejuízo observância das disposições constantes tanto na 751 como na 830. e os dispositivos médicos sujeitos à certificação compulsória devem atender aos requisitos definidos nos regulamentos específicos. Certo? Ok. O nosso anexo consta a declaração que deve ser encaminhada na petição secundária e ela deve conter as assinaturas eletrônicas avançadas ou qualificadas dos responsáveis legais e técnicos. No cabeçalho desse anexo nós temos uma tabela onde a empresa declara que solicita análise da petição do número do expediente por meio do procedimento otimizado de análise conforme indicado a seguir. Diz para a gente quais são as autoridades reguladoras que aprovaram autorizar o dispositivo médio para qual está sendo feito esse pedido de avaliação pela vitimizada e caso esse produto esteja registrado em mais de alguma ERE a empresa escolhe qual será a ERE de referência que ela vai utilizar nesse processo otimizado e aí ela diz qual é o nome do dispositivo conforme regularizado pela ERE de referência e qual é a indicação de uso conforme aprovado pela ERE A gente a gente pede que esse trecho da declaração seja escrito em português certo sem problema em relação ao documento de comprovação de registro só repetindo são essas são esses certificados e documentos que comprovam a regularização do dispositivo pela ERE as instruções de uso dos dispositivos adotadas e vigentes na justificação devem ser encaminhadas o porquê disso porque pedimos que sejam encaminhadas as instruções de uso vigentes que foram utilizadas quando da regularização do produto do dispositivo na ERE naqueles casos em que o certificado não mencionar expressamente a indicação de uso o uso pretendido do dispositivo nós iremos verificar essas informações consultando as instruções de uso originais certo então as instruções de uso serão utilizadas como evidência do uso pretendido feito o peticionamento passa-se a etapa de análise do pedido então a Anvisa mediante análise de toda a documentação estrutura emitida pela ERE pode optar pelo emprego do procedimento de análise por via ordinária dos documentos submetidos e a adoção da análise por via ordinária será comunicada à empresa com indicação da justificativa da decisão então aqui é a parte onde a Anvisa mantém a autonomia certo temos algumas situações onde o procedimento otimizado de análise ele poderá ser recusado então naqueles casos quando a documentação complementar prevista pelo artigo oitavo da IEM 290 se mostrar incompleta ou insatisfatória quando as indicações de uso atribuídas ao dispositivo objeto de interesse forem distintas daquelas aprovadas pela autoridade regulatória estrangeira equivalente quando o dispositivo médico em análise tivesse sofrido mudanças significativas de projeto que envia em velhismo aproveitamento da análise ok quando a correlação entre o produto regularizado pela autoridade e aquele submetido análise pela Anvisa não for possível então aqui temos os principais casos que podem levar à recusa do procedimento de utilizado de análise caso seja esse processo o processo de análise de utilizado de relais recusado a empresa será comunicada por meio de um ofício eletrônico no próprio data visa e o processo será analisado então a petição original de registro será analisada em sua totalidade por meio do que a gente chama do processo ordinário de análise ou seja análise conforme prevista na 751 ou na 830 ok bom gente importantíssimo a adoção do procedimento utilizado de análise não implicará em alteração da ordem cronológica das petições ok o que a gente espera é ter um ganho no tempo de análise ok bom essa documentação complementar indicada no artigo na 8º ela vai ser protocolizada na Anvisa como uma petição secundária com assunto de adotamento específico ok caso não tem conste no processo o protocolo de petição de adotamento né então o processo será analisado por via ordinária já entramos em contato com as demais áreas da Anvisa e esses são os códigos que serão utilizados tá para o aditamento da petição secundária de solicitação de análise por via otimizada no caso de material será o código 80300 material ortopedia 80301 equipamento 80302 e para os IVDs o código 80304 certo os checklists de cada um tá desses assuntos de peticionamento são os mesmos daqueles descritos e requeridos no artigo 8º da IN ok bom disposições finais e transitórias temos que aqueles né os dispositivos médicos registrados por meio de procedimento otimizado de análise se aplicam os mesmos requisitos e justificações das infrações sanitárias todo esse procedimento otimizado de análise estabelecido na IN mantém preservada a autonomia decisória da ANVISA cujas decisões podem ser tomadas de maneira independente das decisões e condições aprovadas na autoridade reguladora estrangeira equivalente a utilização do procedimento de análise não está dispensando atendimento a nenhum outro requisito já estabelecido nos demais regulamentos vigentes relacionados à regularização dos dispositivos médicos ok no artigo 15 a gente elaborou uma disposição transitória que permite que aquelas petições de registro protocolizadas antes do período de vigência desta IN que se inicia em 3 de junho de 2024 mas que ainda se encontra pendentes da análise técnica podem ser analisadas pelo procedimento otimizado desde que a empresa peticione junto à ANVISA o assunto de ajustamento específico conforme estabelecido no artigo 11 e no artigo 16 temos já o item específico sobre as penalidades que estão sujeitas aos infratores de acordo com a lei nº 6437 e no artigo 17 como havia comentado agora há pouco o início da vigência da nossa instrução normativa bom em relação ao peticionamento o que a empresa vai fazer fazendo um processo normal de solicitação de registro seja de material de equipamento de DVD ou de material de autopedia via o sistema solicita todos aqueles documentos exigidos pelos expectivos documentos que são nossos famosos checklists relacionados ao pódigo e assuntos peticionados devem ser incluídos no sistema solicita ok a empresa então ela fará um segundo peticionamento que refere-se ao editamento com assunto específico incluindo os documentos de instrução checklist relacionados no artigo 8º da IEN declaração do anexo está certo comprovante de regularização do dispositivo certificado ou outra ou outro documento está certo e a instrução de uso original utilizada para o registro do produto na ARM ok feito isso aí a gente tem a parte dos fluxos internos que nós estamos finalizando para passar para a nossa equipe técnica para que a partir da vigência da IEN a gente já possa ter análise iniciar as análises por meio do procedimento de vinha otimizada certo bom isso era o que a gente tinha para colocar sobre de forma bem bem rápida sobre a nossa IEN que a gente procurou fazer uma IEN concisa bem direta e que fosse passivo de claro passivo de aplicação por todas as empresas interessadas na via otimizada bom principais dúvidas a gente está informando a gente pede que toda a documentação tem que ser incluída na petição primária tá certo e uma das questões que a gente recebeu foram as principais dúvidas bom e no caso das certificações e das análises prévias esses documentos precisam ser incluídos sim todos os documentos exigidos pelos objetivos instrumentos de instrução tá certo devem ser incluídos e solicita a inclusão desses documentos é na petição primária certo a gente fazer a análise otimizada não significa que a gente está liberando ou deixando de exigir qualquer outro documento solicitado normalmente numa petição de registro tá certo todos os documentos têm que ser inclusos e todos esses certificados de conformidade ou análise prévia no caso dos IVDs devem constar da petição primária ok outra pergunta relacionada à apresentação de algum certificado tá aqui foi a pergunta número 2 a gente entende que o rito para a apresentação dos certificados de conformidade tanto no âmbito do sistema brasileiro de avaliação da conformidade e das análises prévias no INCQS não foi alterado então toda a certificação deve ser apresentada e isso é apresentado na petição primária bom um outro questionamento tá que várias empresas fizeram durante a etapa de consulta pública ou até mesmo em outro momento quando eu tenho a oportunidade de conversar com a gente sobre o reliance foi a questão da aceitação tá do documento comprobatório de registro ou de autorização emitido pela R.E. sem consultorização apostila caso esse documento possa ser verificado diretamente no site banco de dados da R.E. Bom esse é um item que não depende somente da nossa gerência tá é um item que depende de todo um trabalho a ser feito pela Anvisa mas no momento nós temos uma restrição legal nós não acatamos esse item pois a consultorização de documentos é obrigatória conforme o decreto 8060 de 2016 entendemos que várias agências reguladoras estão né ou passarão a emitir os seus certificados de comprovação de forma eletrônica e que ele possa ser verificado né no próprio site mas infelizmente não podemos aceitar isso em função da vigência do decreto e é um trabalho que a Anvisa vai desenvolver nos próximos né brevemente para que essa aceitação possa ser viável no futuro questão a gente está trabalhando a gente não mudou a fila de análise não criamos assunto específico de aditamento na petição primária ou de reliance na petição primária porque a gente tem de que a vantagem é para todo mundo a vantagem não é só para as empresas estrangeiras as empresas trabalham em produtos importados que querem regular registrar esse produto no Brasil o que a gente entende como ganho tá a nossa grande vantagem é que o prazo de uma análise por via etimizada seja de 30% do prazo requerido para uma análise por via ordinária certo então é um ganho de produtividade geral para a área e que analisando de forma mais rápida algumas petições de registro a gente consiga dar seguimento e diminuir o prazo total de fila do número de petições de registro outro questionamento podem ser incluídas petições que já se encontram a análise sim o artigo 15 permite que se isso seja feito certo uma questão que chegou para a gente é que algumas alterações mercadolas feitas no dispositivo por fatores mercadológicos alteram o dispositivo o que a gente entende desde que essa alteração não altere as características essenciais idênticas daquele dispositivo aprovado pela ERE principalmente aqueles relacionados com a qualidade do produto dos seus componentes ok são normalmente aceitas certo então aquelas alterações dos dispositivos que mantêm inalteradas as expressões técnicas indicações de uso pretendido tá fabricante processo de fabricação resultados do estudo de segurança e desempenho serão aceitas para comprovação do dispositivo essencialmente idêntico um exemplo tá que acredito que seja fácil visualização e entendimento para todos nós temos o plug no patrão brasileiro certo os três pinos a forma tá dos três pinos então um cabo de alimentação elétrica feito para outros mercados tá tem o plug logicamente um plug para aquele mercado no caso mercado brasileiro isso também se mantém então uma alteração do cabo de alimentação elétrica a gente entende que não alterou o equipamento certo da mesma forma um painel que tem as informações em inglês e ele passa até as informações em português tá se não alterou significamente né não alterou nenhuma das características de funcionamento características elétricas ou mecânicas ou o dispositivo no caso do equipamento por exemplo tá a gente entende que é um dispositivo essencialmente idêntico ok bom em relação a transparência do nosso processo que foram questionados em relação caso a análise siga o rito otimizado ordinário no momento da análise da petição como as empresas saberão que aquele determinado registro foi aprovado via análise otimizada tá bom a petição caso o produto seja analisado por via otimizada a gente entende então que aquela petição secundária de análise otimizada contém todos os documentos necessários para que seja dado o segmento de análise por via otimizada então essa petição secundária ela será a petição de adotamento ela será anuída e ao fim do processo caso o dispositivo seja aprovado a petição primária de registro será deferida o parecer de deferimento que será encaminhado para a empresa informará que o deferimento da petição foi efetuado com base no artigo 3º da IN290 tendo em vista a prévia regularização do produto e a referência então a empresa será comunicada de todas as nossas decisões tá certo então caso o produto seja registrado por via otimizada de análise a empresa será constantemente informada e terá essas informações bom no portal irá aparecer que a empresa fez o editamento para análise otimizada mas se não foi aceito ou segue para via ordinária como será a transparência se o assunto na publicação será mesmo as informações serão visualizadas no portal Anvisa quando a publicação do deferimento da petição não farão distinção sobre a análise por via otimizada ordinária tá certo mas a empresa solicitante saberá porque ela receberá esse ofício eletrônico tá informando sobre a recusa do procedimento otimizado ou no caso de aprovação receberá a aparência de deferimento informando que foi feito tudo pela via otimizada certo então no ato da publicação no diário oficial da união nós faremos alguma distinção entre a resolução de aprovação com a análise otimizada não apenas a empresa solicitante receberá o parecer de deferimento informando que a análise da petição de registro foi efetuada de forma otimizada outra pergunta no caso da empresa ter aprovação em mais de uma ARE vale apresentar mais de um dossiê reconhecido pelas autoridades parceiras sim mas a gente pede que seja indicada a ARE de referência e que toda a documentação ou seja aquele documento que comprove que o produto foi registrado na ARE de referência seja apresentado e as instruções de uso devem ser aquelas que foram apresentadas também a ARE de referência certo bom gente da mesma forma que na notificação a gente não tem mais exigência tá para a petição secundária então essa petição será não anuída e análise técnica será feita pela via ordinária ok a gente não vai emitir uma exigência na petição secundária de análise utilizada certo bom lembrem esse questionamento interessante porque ela faz da gente concentração paralelo com aquele mapa que foi apresentado com a tabela com o quantitativo de dispositivos e percentual de dispositivos médicos de fabricação estrangeira que temos regularizados na ANVIS então o questionamento chegou para a gente é com relação em N290 gostaríamos de saber se os produtos classe 3 e 4 que são certificados por uma das ARE mas que o fabricante não faz parte da ARE podem ser analisados por via do pedido especificado por exemplo um fabricante italiano que produz próteses totales de joelho uma vez que esse fabricante possua o 510K emitido pelos Estados Unidos e que tenha sido analisado de forma não simplificada ou seja passou por um processo de regularização no FTA sem que seja uma via otimizada certo então pode ser encaminhado o documento de comprovação de registro emitido o famoso 510K desse produto italiano para a Anvisa solicitar avaliação simplificada ou o produto fabricante deve ser da origem da ARE o que a gente entende vamos aproveitar o processo do reliance qualquer fabricante internacional que tenha o seu produto regularizado em uma das quatro ARE reconhecidas pela IN290 certo podem ser passíveis de análise pela via otimizada então a resposta da pergunta na verdade ela é bem simples o fabricante italiano que tem a 510K vai declarar o FDA como autoridade regulatória estrangeira equivalente preferencial e vai dessa forma atendendo ao que foi exigido na IN290 lembrando nesse caso a declaração fará a menção ao FDA como a ARE de referência os comprovantes que justifiquem que comprovem a regularização dispositiva nesse caso será o 510K e as instruções de uso originais que foram encaminhadas para análise da equipe técnica do FDA também devem ser encaminhadas para análise da nossa equipe técnica certo com relação ao prazo a agência informa a expectativa de redução de 30% no tempo de aprovação mas como né entretanto tendo em vista que não há assunto de petição específico como tais petições serão gerenciadas para análise dos tempos de aprovação bom as petições secundárias de análise otimizada possuem assuntos específicos conforme demonstrado anteriormente e essas serão gerenciadas de acordo com procedimentos internos de gtps que estão sendo implementados ok bom caso a Anvisa desconsidere a aprovação da RE seguindo o artigo 13 da IEN o processo será indeferido ou seguirá em análise com prazo estipulado na RDC 743 normalmente bom a petição secundária não será anuída e a análise técnica passará a ser feita pela via ordinária de análise considerando todos aqueles prazos definidos na 743 certo e todo o rito de análise prescrito pela 751 por pela 830 é na IEN a gente não menciona a 36 de 2015 que a norma ainda é utilizada para regularização dos IVDs menciona apenas a 830 e o questionamento pergunta se nesses casos né onde a empresa encaminhou a documentação com base na 36 e ainda está na fila de análise se ela poderá ser utilizada para relax a gente entende que sim tá então as petições de registro de IVDs submetidas com a documentação requerida pela 36 até o dia anterior a entrada em vigor da RDC 830 poderão ser editadas para fim de solicitação de análise por via otimizada certo desculpa cometi um erro repeti a pergunta sobre o prazo de análise certo e a outra dúvida refere-se à questão dos agrupamentos né que o questionamento pergunta como correlacionar os dispositivos aprovados pela REC com o dispositivo em registro no Brasil pelas questões de agrupamentos em função né em família que são diferentes sinto que precisamos de exemplos práticos de como comprovar essencialmente idênticos certo bom caso necessário em função das regras de agrupamentos vigentes a empresa poderá encaminhar mais de um certificado de forma a permitir colecionar os dispositivos objeto da petição de registro com os dispositivos aprovados pela AR certo e a gente não aqui não vai dar exemplos porque é uma infinidade né uma infinidade de dispositivos regularizados a gente no caso de dúvidas específicas essas dúvidas podem ser encaminhadas pelo Fale Conosco e nossa equipe técnica terá o prazer de responder caso acaso certo bom em relação à apresentação nós finalizamos aqui tá só lembrando que nesse ano a gente comemora os 25 anos da Anvisa tá e estamos aqui disponíveis para qualquer outro questionamento relacionado a IN290 o processo de reliance adotado pela GDPS muito obrigado tá bom a Priscila gostaria de falar algum algum tópico específico eu vou parar aqui o meu compartilhamento certo pois não Priscila bom dia bom dia estamos escutando sim escutamos perfeitamente então pessoal bom dia só para informar a todos que tivemos mais uma vez um problema na bom dia bom dia a todos para informar a todos que nós tivemos mais um problema hoje na transmissão foi divulgado no portal o link errado né então a área vai se disponibilizar para realizar outro webinar tá para que todos possam poder acompanhar e as perguntas e respostas as perguntas que vocês tiverem podem ser encaminhadas tanto aqui pelo perguntas e respostas como podem ser direcionadas para o e-mail da GDPS que o quanto antes elas vão ser respondidas tá não sei se tem mais alguém que queira fazer alguma colocação Sandra alguma Marcela é Marcela pretende isso eu vou avisar para todo mundo também que esse webinar apesar de pode ter tido esse desencontro inicial nem todo mundo conseguiu acompanhar ele desde o começo mas ele foi gravado e ele vai ser disponibilizado também no portal do Anvisa então todo mundo vai ter a oportunidade de acompanhar todas as informações que foram divulgadas e eu vou aproveitar também a oportunidade para trazer aqui uma dúvida específica de IVD que nós recebemos também porque a norma da 830 né que é o regulamento técnico de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro ela é entre vigor em data muito próxima a IN290 do Reliance mas não houve uma previsão de que o Reliance pudesse ser utilizado para situações que envolvam reenquadramento sanitário então o Reliance hoje ele está previsto para ele ser aplicado somente nas petições de registro né então se as empresas optarem por registrar os produtos que passarão por que passariam pelo reenquadramento se optarem por fazer um novo registro elas podem utilizar o Reliance se optarem pelo reenquadramento elas vão apresentar a documentação e a gente vai fazer a análise convencional como estava previsto já na 830 tá bom então era isso que eu tinha para trazer para vocês desejo uma boa manhã para todo mundo obrigada mais alguém pretende fazer alguma intervenção acredito que não acho que podemos finalizar o webinar de hoje fica encerrado ok então retificando a informação do princípio tchau